Manhã de sol, meu raiá, meu iô iô Você é assim, que nunca deu nada E agora já vai gravar, olha lá Quando tão louca, me beijar na boca, me amar no chão Nossa, nossa, nossa Esse Tony Raff já vendeu 30 mil niscos esse ano Me põe na boca o meu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Acendendo a fogueira do domingão Acê-luz, acê-luz É rai, estrela, íroa, íroa Manhã de sol, meu iô 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 Você é assim, que nunca deu nada Quando tão louca, me beijar na boca, me amar no chão Quando tão louca, me beijar na boca, me amar no chão Quando tão louca, me beijar na boca, me amar no chão O final apoteótico 91.2 Olha aqui, é tudo profissional É um jogo por semana 40 horas de rendimento Concentração, elas não é vantagem, você não acha não? Concentração, não tem outra É se concentrar, se cantando Não tem o que fazer, fica um cantando É mesmo? É tudo a maçã, eu tinha visto ela conversar com aquela menina lá fora, nos bastidores Ela fala isso, é brincadeira É verdade Tava escondendo o choro, hein? A música foi escolhida Eu escolhi Cassulinha, pô Ela sabe o arranjo todo, o final É difícil quem não sabe Mas essa aqui é dona de cara de vídeo, que é? Ela tem 40 vídeo, que é em Minas Gerais e 5 aqui no Rio, a Ana Cassulinha, eu arrebentei, não arrebentei? Canta ao vivo agora no trechinho, vamos ver, casulinha, põe aí Você é luz, você é luz, é a estrela e luar, e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Além do chão, qual foi o lugar mais louco que você fez amor? Você cantou aí, no chão Além do chão? Na cama, na cama é melhor E fazer amor na quadra, é confortável? Na quadra? Na quadra é bem difícil, né? Na rede, então Na pior ainda, né? Pior ainda Aí é complicado Ana, você tá preparada? Porque você viu a pontuação aqui? Essa aqui fez 84 Acho que agora o pessoal só 94 94, você fez? Se eu fizer lá, 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 a gente ganha Olha aí, fizer lá, 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 ganha Olha que sobrou pra... 158, 188 Eu tô danada Sacanagem, a Cris Eu tô danada Vale o dobro Vale o dobro É, na verdade é isso que vale o dobro Por quê? Por que que vale o dobro? Porque a última é o seguinte Da relação deles aqui O Cazé, a Cris e o Serginho Vão escolher Da relação que eles têm Que não é a mesma relação Do trio Parada Dura aqui Eles vão escolher uma música É surpresa total E aí pode valer, vale tudo E a mesma coisa vai acontecer aqui Ana Moza 40 anos de seleção de vôlei Uma das melhores do mundo Que ela já roubou no sorteio Imagina que eles vão aprontar aqui agora Essas três agora Vão escolher depois Uma música pra Cris Da relação que só elas têm Por isso, aguarde o final apoteótico Aqui do nosso vídeo Que daqui a pouquinho de volta Aquilo Domingão Antes lembrando pra você O que que você inventou aí? Netinho, Carla Vizzi, Agil Beto Jamaica, Claudinho e Bochecha Eles vêm de cada um representando um bicho Isso, vão cantar uma música sobre um bicho E esse grupo que vem da Bélgica Vocês falam que é atração internacional A gente fica enchendo a bola aqui Chega aqui e não é porra nenhuma O que que é? Vamos com aí Vamos ver se a galera sabe Que é esse grupo aí Cazé, esse grupo é sucesso É mais um Batistaca Pra fazer a molinada suar na academia Mais um Batistaca, né? Obrigado, Cazé A sinceridade falou aqui Então, atenção Fala pra ele Vamos falar em francês Que eles vão entender o que é Batistaque Falou o nosso professor Você gosta mais de rock Música romântica Como é que é o teu gosto Professora Ana? Eu sou um pouco eclética Pero no mútil, né? No mútil, quer dizer que você gosta de bolero? Não, eu gosto de rock Gosto de MPB Eu não gosto muito de Batistaca, não O Cazé tá... Eu acho que ele não gosta também, não Pela cara que ele fez ali Nem quando você tá malhando, Leila Não é legal música tipo Batistaca? Pode falar nesse negócio chamado Microponeta Você gosta ou não gosta? Eu prefiro um rock É? É Olha, essa mulher é de 8,80 Se elas estão iluminadas com as cubanas pela frente Meteorótica Sabe, adrenalina vai me Agora, se elas estão românticas O que vocês preferem? Eu prefiro... Grande vando, tá vendo? Eu gosto também E você, dona Ana Moser? Eu gosto de tudo Ah Eu ouço tudo Tudo que vier? Só não canto Depende do momento, não Só não canto É O Cazé já falou a preferência dele Você, Serginho, que tipo de música você gosta? Tudo, pero no mucho É? Antes, durante e depois É Atenção porque agora Cris Couto, o repórter especial do video show Vai salvar a pátria hoje aqui Começa com ela, não é isso? Então Atenção para a pergunta do trio O que vocês escolheram, minhas queridinhas? Nós escolhemos Só pra contrariar Como sempre vocês Tudo mulher bonita, mas tem um gênio que não é fácil Só pra contrariar Que música? Essa aqui do... Como é que é? Do Mineirinho Mineirinho Como é que chama? Como você? Não sabe que... Olha, atenção galera de Beló Ela esqueceu vocês Olha aqui, ó Essa mineira aqui Não sabe que é Mineirinha? Não, não, não Não, não Tá vendo? Ih, tô escolhendo a relação deles Mineirinho, tá vendo? Mineirinho Aqui é Mineirinha 3,8 Solta o Mineirinho, então Cris Couto, vai arrepiar Agora a nota vale em dobro, hein É a reta final Do vídeo que... Ela vai salvar Cazé e Serginho Grosman A introdução tem 3 dias Dessa música aí Olha aí, do Alexandre Pires Mineirinho